Hoje, o nosso bate-papo é com o vereador eleito Neidson Freitas. Neidson, receba nossos cumprimentos. Queria que você falasse inicialmente e contasse um pouco da sua história de vida até chegar aqui na vida pública. Isso. Obrigado, senhor. É um prazer poder estar falando com os itabiranos, essa oportunidade de trazer um pouco da nossa história, porque às vezes a campanha é muito direcionada nas propostas e a gente não consegue passar tudo. Mas completando 17 anos, Samuel, nessa caminhada, eu tive início a trajetória política nossa em 2000, quando fui candidato pela primeira vez, com meus 17 anos de idade. Na época era uma novidade Itabira, tão jovem, participar do processo eleitoral. E hoje eu sinto até orgulho de ver uma Câmara renovada, renovada com vários jovens, atuando também a partir do ano que vem como vereador. E eu tive, na oportunidade, 190 votos. Perdi a eleição, mas mostrei que era possível e necessário que a juventude participasse do processo político itabirano. Em 2004, eu voltei a ser candidato. Nessa oportunidade, eu tive 1.021 votos, quando fui eleito pela primeira vez, como vereador Itabira. Fizemos um trabalho bom, atuante, pautado na juventude, em nome da renovação. E obtive êxito no mandato, que me deu a condição de ser reeleito com 1.550 votos em 2008. E daí pra frente, começamos a acelerar. E já que era precoce, então vamos em busca daquilo que é necessário também. E que continua sendo necessário. Na época, assim como hoje, Itabira não tinha nenhum representante na Câmara dos Deputados, nem estadual, nem federal. E eu decidi, em 2010, ser candidato a deputado. Tive a felicidade de ter 21.000 votos. Já tinha sido presidente da Câmara, nessa época eu era presidente da Câmara. E com essa votação, eu tive o prazer de ser convidado pela Anastasia. Foi quando eu fui trabalhar com o governador na cidade administrativa. Tive a oportunidade de ficar por dois anos. E eu aceitei o convite, porque entendo que a influência, o contato, é muito importante para que o político consiga trazer um resultado para a comunidade. E qual a sensação de voltar à Câmara seis anos após a sua saída? A sensação, primeiro, a sensação prazerosa, de orgulho e de satisfação de já saber que a comunidade itabirana me aceita enquanto um representante. Eu fiquei surpreendido com a minha votação. Foram 1.750 votos. Foi a minha maior votação para vereador. E isso é um motivo de muito orgulho e de muita responsabilidade. A gente volta para a Câmara para colocar à disposição todo o conhecimento que eu tenho hoje da vida pública. Todo contato, influência vai ser colocado à disposição dos projetos para Itabira. Voltando lá no início, aos 19 anos, quando tudo começou, por que o Neidson ingressou na carreira política? Eu descobri... Eu vim para a política por vocação, seu irmão. Você falou 19, mas na verdade, era 17. Era 17 anos quando eu disputei a eleição. Na época, a legislação exigia que eu fosse maior de idade na posse. Eu faria 18 anos em dezembro, né? A eleição era em outubro. Então, eu consegui disputar a eleição ainda com 17 anos. Vim por vocação, por gostar de discutir as questões da cidade, né? Tinha uma boa comunicação, um bom ciclo de relacionamento. E também, daí pra frente, a faculdade, eu sou formado em advocacia, acabou concretizando realmente essa vontade nossa de servir, né? De atuar na vida pública e através da política. Nessa sua volta à Câmara Municipal, a partir de janeiro, quais são os seus principais objetivos como vereador? O objetivo é colocar em prática principalmente as nossas propostas, né? Que foram discutidas no decorrer da campanha. O primeiro passo é conhecer qual é a realidade que o nosso município está vivendo. Como que está funcionando essa máquina que está aí? Qual que é a realidade financeira que o município está enfrentando? Qual que é o tamanho dessa crise? O que pode ser feito administrativamente para ajustar uma cidade que dê um resultado mais rápido que a comunidade sinta essa diferença? porque a administração tudo que está aí na nossa cidade requer de recursos. Então, eu pretendo ter um mandato bastante ativo com respeito à captação de recursos. Vou usar todo o conhecimento partidário e influência que a gente tem hoje com outros segmentos da política para buscar os benefícios de fora para trazer para dentro de Itabira. Pretendo ter uma atuação muito forte entre Brasília e Itabira. Quero poder, sim, usar o conhecimento nosso com deputados, com ministros. O meu partido, o Partido Progressista, hoje ocupa dois importantes ministérios em Brasília. Quero fazer o possível para colocar esse conhecimento, esse trânsito fácil que a gente tem com essa esfera para trazer esses recursos para Itabira. E dentro de Itabira, buscar acompanhar o próximo prefeito para que ele tenha uma administração mais austera. Ou seja, que esteja preocupado e tomando conta do dinheiro que entra na prefeitura. O dinheiro tem que ser melhor aplicado. A Câmara, uma das propostas nossas é a redução do número de vereadores em Itabira. nós vamos gerar uma economia de mais de 15 milhões de reais em quatro anos, reduzindo seis vereadores. Então, eu vou discutir isso com os vereadores, vamos discutir isso junto com a comunidade. Então, é até uma data focada nessa linha. Nós temos hoje uma Câmara jovem que a partir de janeiro estará a serviço da comunidade, se não a mais jovem, uma das mais jovens, com vereadores jovens, mas graduados, com qualificações, formações, boas formações em cursos superiores. Como que o vereador Neitzel vê esse contexto? Esse é o contexto da nova política. Eu acho que não tem espaço mais para as pessoas que não estão preparadas para sentar no Legislativo ou no Executivo ou em qualquer repartição pública. E sinal que o eleitor também está melhorando enquanto eleitor. Porque é muito casual a gente ver as pessoas criticando e sempre batendo na classe política. mas quem escolhe quem vai sentar lá somos nós. Então, se a gente quer melhores políticos, nós temos que ser também melhores eleitores. Então, eu sinto que a comunidade itabirana melhorou no que diz respeito à escolha dos seus representantes. Estou muito otimista com essa nova Câmara de Itabira. Acredito que vai trazer um resultado satisfatório para a comunidade. vai ser uma Câmara de bastante debate com nível de discussão de qualidade com pessoas gabaritadas para esse tipo de discussão e uma Câmara muito heterogênea. Pessoas de vários segmentos de várias correntes ideológicas que ali estão que vão enriquecer o debate e o acompanhamento do dia a dia das questões de Itabira. Com certeza. Para finalizarmos, Neidson, o seu agradecimento aos eleitores que te elegeram e te deram a oportunidade de voltar à Casa Legislativa de Itabira. agradecimento eterno. A gente precisa realmente do apoio de todos. Eu quero agradecer à comunidade itabirana de maneira geral. Hoje, eu quero dizer que nós estaremos legislando e atuando em nome de todos os itabiranos. e agradecer aos companheiros de partido, ao Partido Progressista, a todos os outros candidatos que também participaram junto conosco aqui no partido, que fez parte dessa equipe, a todos os colaboradores. E é isso. Dizer que, com certeza, enquanto Deus me der vida e saúde, nós vamos estar aí atuante nas questões do dia a dia da nossa cidade. Mais uma vez, parabéns pela vitória. Obrigado. Obrigado pela entrevista. É com você, Sandra. Obrigado pela entrevista.